Fala, galera! Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar de Solo Leveling. Cara, que estreia sensacional! Essa temporada de inverno tá muito massa. Azeio, sou o Arli, também conhecido como seu pai aí nos discords da vida. E vamos falar um pouco de Solo Leveling pra vocês hoje. Vamos lá! O Solo Leveling, ele é um manhuá que originalmente ele foi publicado como uma web novel. Na verdade, é o webtoon, né? Ele é um manhuá estilo webtoon que já foi lançado pro próprio pras plataformas digitais, que conta a história de um mundo onde começaram a abrir vários portais, que saíram várias criaturas mágicas. E nisso o governo não sabia como lidar com isso, porque as armas deles não funcionavam com as criaturas. Mas, em contrapartida, pessoas despertaram poderes, que são chamados de caçadores. Mas tem algo muito peculiar, que a pessoa já desperta um poder já com limite. Tipo, você acompanha no Dragon Ball Gohan, quando ele vira o Gohan místico, que ele não consegue mais elevar o poder dele. Aí é um conceito parecido, que aí nesse caso é dividido em rank, aí de rank do S até o E. Se você despertou o poder já no rank E, já era, você não consegue mais elevar esse poder. E é o que acontece com o nosso protagonista que a gente tá acompanhando. Ele é basicamente, vamos dizer, um merda, né? É, que é o rank E, ele não consegue fazer nada, nada. E nisso, de ele não conseguir fazer nada, ele não consegue juntar dinheiro da Dungeon, pra que ele consiga nem comprar arma boa. E aí nisso ele fica estagnado naquele nível, né? E algo legal que a gente já vê também no início, é já a demonstração do rank S, né? Do que eles podem fazer, que é algo bem legal, que a gente já vê do início desse universo. Cara, aí você entrou num ponto muito legal, né? Que o nosso protagonista, ele é o mais bestinho ali, não consegue fazer nada. Só que ele precisa lutar, ele precisa ir nessas Dungeons, nessas missões, porque ele precisa ter dinheiro pra poder comprar equipamentos. E cara, isso me pegou de um jeito. Porque assim, eu, talvez eu vivi numa caverna durante todo esse período, mas eu não sabia nada sobre solo leveling. Eu só ouvia falar por aí, mas eu não sabia que ele era tão grande assim. E eu muito menos sabia do mundo de solo leveling. Então quando eu dei play, eu não sabia o que esperar. E pra mim foi uma surpresa muito legal ver a temática que é meio misturada. Eles estão no nosso mundo, mas eles também são obrigados a viver no mundo, digamos assim, de RPG, né? De aventura. É tipo um ICK aí que fica transitando entre os mundos. E o mais interessante é que, cara, não existe um cenário de você morrer porque tá dentro de um jogo e voltar pra realidade. Eles conseguiram mesclar em que todo mundo na nossa realidade conseguiu ganhar poderes e são exatamente essas pessoas da nossa realidade que vão atravessar o portal e lutar lá do outro lado. Então se eles morrerem, não é um personagem, não é um holograma, não é nada. É exatamente eles. Então, cara, isso me pegou de um jeito muito legal, principalmente porque são dois mundos que são muito distintos. Enquanto um você vai pra poder lutar, pra poder sobreviver, pra poder ganhar itens que você vai vender, no outro existe o nosso mundo exato, que é o mundo regado por, digamos assim, capitalismo. Então você vai ver que tem a galera lá em cima que contrata, vai ter os estagiários, vai ter o maceneiro, vai ter a dona de casa, vai ter todo mundo. Então é muito legal como eles mesclaram isso já no primeiro episódio. Isso me pegou muito. Aí a gente entra no dilema do nosso protagonista, que é, ele é fraco, mas ele precisa atravessar o portal e lutar porque é a única oportunidade que ele tem de fazer dinheiro pra poder sustentar a família dele, que ele fala ali rapidinho no primeiro episódio, né? Ele fala sobre o pai dele que tá desaparecido, né? Dá muitos detalhes, não sei se vai ser importante pra trama no futuro, mas aí ele expõe isso pra mostrar que se não for ele, não tem quem sustente a família no momento. Exatamente. E cara, isso me vendeu muito o anime, porque olha que legal, você pega dois mundos totalmente distintos e você faz eles conversarem de maneira muito natural. Então ele não tá indo lá pra ser um herói, ele não tá indo lá pra poder salvar aquele mundo de RPG ou pra fechar os portais. Não, ele tá indo lá pra que aquilo sirva, tem uma função pro mundo real, que é o mundo que a gente vive hoje. Cara, isso, quando eu vi isso, logo no início, eu falei, esse anime é foda. Eu não sei, eu não conheço o mangá, não conheço a história, não conheço nada, mas o primeiro episódio me vendeu muito, já começando por aí. E alguns anos atrás, teve uma temporada de um anime chamado Gate, que ele também tinha essa pegada de linkar o nosso mundo com o mundo mágico, mas era uma parada bem mais militarizada, era o próprio exército do Japão que ia lá, não tinha esse lance mágico assim, que conectava os dois mundos, igual a gente tão fazendo aqui, que pelo lance de ter aberto esse portal no nosso mundo, acabou despertando esses poderes também, meio que teve essa troca de poderes, vamos dizer assim, entre os dois mundos. E aí nisso, para ressaltar essa questão da popularidade, ele é uma obra que foi lançada em 2018, e quando eu fui em 2019, na CXP, a prova dele já estava lá em cima, tanto que teve um stand lá de Webtoon, que eu cheguei aí com a minha namorada e meus amigos lá, e um dos representantes que estava lá desse site do Webtoon, ele entregou para a gente umas partinhas em L do Solo Leveling, assim, para a gente, para a gente levar para casa e tal, deu alguns outros brindes, deu marca-páginas do Solo Leveling, nessa época eu acho que nem estava lançando ainda o mangá aqui no Brasil, mas já era muito, muito famoso, por causa do Webtoon, né? E a fama chegou tanto, que mesmo ainda não recebendo o anúncio de anime, a galera fez baixos assinados para que tivesse anime, aí o mangá finalizou em maio do ano passado, e um pouco depois, enfim, anunciaram o anime, né? Conseguiram essa conquista aí a galera, e a galera já estava muito no hype para poder ver essa obra. E tem uma curiosidade também muito engraçada, que, tipo, nessa temporada, a gente tem Dungeon Mexica, a gente também falou em vídeo, que tem essa questão de dungeon também, né? Dos caras que têm que entrar na dungeon, e tem um outro anime também, que está sendo essa temporada, que eu acho que é Sasaki Topi, que ele é de um cara que também fica transitando entre dois mundos, né? Um Isekai nessa mesma temática, que foi uma coincidência engraçada dessa temporada. É o ano dos RPG aí. Pois é. Bom, aí a gente vai passar agora a falar um pouco dos personagens, né? Novamente, primeiro episódio, não tem como dizer muito sobre o que é cada personagem ali. Nosso protagonista provavelmente vai passar por alguma mudança em algum momento, eu realmente não sei, mas ele precisa, porque não faz sentido ele continuar daquele jeito num mundo tão perigoso, principalmente depois do primeiro episódio. Mas já dá pra dar uma olhadinha ali como é que o autor se preocupa com cada personagem. Então, a coisa que eu achei muito legal é você já é introduzido às classes, né? Então, você tem um healer, você tem um guerreiro, você tem um mago, um piromântico e tudo mais. E, pra mim, não sei você, Ale, mas o que ficou marcado pra mim foram os healers. Porque logo no início do episódio, um healer já aparece pra salvar um cara, né? E aí você vê que ele é um healer porque, de alguma forma, aquela magia, não sei se isso vai ser explorado, aquela magia escolheu alguém que se preocupa. Então, logo um pouco mais à frente, você vê uma personagem que ele é healer, ela se preocupa muito com o protagonista. E, coincidentemente, ela é uma pessoa que cura. Então, será que as magias, elas são entregues às pessoas de acordo com o que elas são, como elas se veem, como é a personalidade delas? Não sei, não tenho noção. Se isso for explorado, vai ser muito legal. Não sei se esse aspecto vai ser explorado, né? Mas vai ser algo bem legal. E algo legal desse primeiro episódio é que ele não começa a mostrar o protagonista, né? Que, como a gente já falou, ele é lá do nível mais baixo, né? Ele começa já mostrando o nível mais alto. E aí ele mostra, na verdade, até uma galera que é mais fraca, assim, levando uma surra. E aí chega uma galera mais forte pra salvar eles. É legal que já mostra, basicamente, bem que umas três classes ali. Mostra vários poderes. Inclusive, a animação é muito boa nessas cenas de ação. E aí você já fica assim, caraca, mano, esse anime aí, esse pá, vai ser bem maneiro. E aí depois, nisso, ele mostra isso pra chegar lá no topo, pra poder descer, pra mostrar a galera que é bem mais fraca, que tá junto com o protagonista. E os desafios, né? Que essa galera mais fraca enfrenta, né? É, isso é muito legal porque você já ambienta o espectador ali o que ele pode esperar nos episódios seguintes. Então você já vê o que é o máximo, ou muito próximo do máximo do que os personagens podem chegar. e aí você leva o baque de, ok, já viu o que é incrível? Vamos regredir e olha aqui o protagonista que eu tenho pra você. Aí você já tem várias sensações ali. O que esse protagonista vai fazer? Como é que ele vai chegar lá? Ele vai alcançar lá? Quais serão os desafios que ele vai passar pra chegar lá? Então, cara, isso é muito legal porque isso é um cuidado da direção, né? E também de quem escreve. Porque já é uma forma de falar pro espectador ou pro leitor. Isso aqui é tudo que a gente espera. Então fica comigo porque essa história tem muito a te contar. Cara, em Solo Levin, novamente, eu não sei o que vai ser daqui pra frente, não sei se foi só o primeiro episódio que foi incrível, mas eu tô muito hypado mesmo porque todo esse cuidado no primeiro episódio, desde os personagens, até os desafios, até a tensão no final do episódio que pra mim foi sensacional, já mostra pra mim que existe realmente um cuidado ali de narrativa. E quando o primeiro episódio ele já tem esse cuidado, algo me diz que daí pra frente é difícil ele cair muito, né? Ele sempre vai se manter dali pra cima. A não ser que o autor ali acabe vacilando em algum momento, mas esperamos que não porque eu tô bem hypado e a obra é bem famosa, ela não seria famosa se fosse ruim. Pois é, e é legal que esse primeiro episódio já terminou um cliffhanger você não vê aí nessa primeira evolução do personagem, né? Não dá pra saber se vai demorar ou não, mas a gente já vê que nesse primeiro episódio ainda termina bem embaixo, né? Na questão dos poderes dele, né? Ele acaba num momento bem de desespero que puxa pro próximo episódio pra você ficar curioso, né? Do que vai acontecer e como ele vai resolver essa situação. Cara, que cliffhanger incrível! Meu Deus! Nossa, eu saí, eu saí do episódio, meu Deus! Me levem pro próximo sábado! Jesus! Muito incrível, cara! Porque o personagem, ele é ruim, né? Assim, ele é um personagem que ele é fraco, ele é o péssimo dali, mas ele tem os seus benefícios de ser assim. Então, ele não lutava, ele ficava escondido e, portanto, ele entendia quando era a oportunidade dele de entrar. E, portanto, ele é um cara que ele percebe o ambiente muito bem e visualiza muito bem. E, por conta disso, sendo mais fraco, ele salvou quase a para inteira ali em um momento tenso, né? Então, olha como o personagem já foi construído antes da gente vê-lo em ação. Antes dele entrar a primeira vez no anime, ele já tinha uma construção que acompanhou ele até ali. Cara, isso é muito legal porque não é algo vazio, não é algo que a gente vai ver sendo construído dali pra frente. Ele vai pegar o que ele já viveu e daí pra frente ele vai usar isso como impulsionamento pra ser um personagem melhor independente se ele vai avançar ou não, se ele vai ganhar mais poder ou não, não sei o que vai acontecer, se isso vai acontecer de fato. mas, cara, isso... Nossa, mano, que isso? Eu fiquei... Arlen, eu não sei, mas eu fiquei muito... Ah, meu Deus! Só não fiquei todo assim porque, como eu já disse, eu tenho uns amigos que ler, minha namorada também já leu e tal. Aí, se início, eu já sei, né? Eu não sei o que desenvolve depois, mas é a primeira... Pelo menos essa primeira virada eu já sei o que vai acontecer. Inclusive, tem uma parte que eu não gosto muito que eu não vou falar. Não, eu não gosto muito. Mas no futuro depois eu vou falar, mas é isso aí. Galera, inclusive sem spoilers aí embaixo, hein? Pelo amor de Deus. Bom, mas falando sobre tudo isso, a gente tem que falar da animação também, né? Que, cara, que negócio... Meio termo, assim. O que é o primeiro episódio? Tem alguns momentos que são muito bonitos, de fato. O iniciozinho ali é muito bonito, mas eu senti que teve um... Por exemplo, quando eles mataram o primeiro boss. Eu senti que tava meio lerdinho ali, meio travado, não senti uma fluidez tão boa. Mas logo pro final do episódio, caraca, o que foi aquilo? Dei uma subida, assim. O inicio de episódios também é bem legal, também. A cena lá da galera Rank S lá também. Exato. Então, eu não sei... Na verdade, isso me diz uma coisa, que eles têm orçamento pra fazer uma boa animação e eles vão saber distribuir no episódio. Porque aquele final, ele foi muito bem animado e, cara, tem a cena final lá, a cena da estátua cortando o cara, né? Que isso, cara? Que negócio incrível. A cena da estátua soltando o laser, muito incrível. Então, assim, eu acho que eles vão... No momento que for pra baixar o orçamento, eles vão baixar e no momento que for aumentar, eles vão aumentar. Tinha muito Zoom 100 na temporada passada, né? O primeiro episódio foi sensacional, dos 0 aos 20 minutos e os episódios seguintes tinham momentos que eram meio travados e quando precisava que era uma muito boa animação. Teve até alguns problemas também de produção até o Zoom. É, verdade. Mas deu certo aí no final. Inclusive, o estúdio é a A1 Pictures, né? Que é já um estúdio bem conhecido por Fairytale, por Soja Arte Online. Então, daí você está aqui... Está fazendo mágica essa temporada também, né? Isso. E você já vê que eles já têm bastante experiência, né? E você sabe que eles vão conseguir fazer um bom trabalho, né? Na animação. Bom, então é isso. Eu acho que, por mim, vocês já perceberam que eu fiquei completamente apaixonado pelo primeiro episódio. Eu vou com certeza investir o meu tempo com muito prazer nos próximos episódios e estou muito hypado. E Arlebi, conta o que você achou, se você vai continuar vendo. Diz aí. Eu gostei. Eu gostei do universo que foi construído. Eu gostei muito dos poderes, né? Que eu já conheci a fama, já vi muita gente falando bem. Mas eu nunca fui atrás, né? Então, vendo assim, principalmente animado, eu achei bem legal. Gostei muito do Bárbaro lá que aparece, do cara que tem as garras lá de trovão e até do Wheeler também. Bem legal que ele aparece com uma massa, né? Que é algo bem... Que você vê em RPG os clérigos dos anos, né? Geralmente uma massa pra lutar. E eu achei bem maneiro. E solo em irmãos, né? Bom, então é isso, galera. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do solo leveling. Não me dá spoiler, pelo amor de Deus, tá bom? Porque eu estou muito hypado. Fala pra gente quais aninhos vocês estão assistindo dessa temporada e quais você recomenda pra gente assistir pra gente poder fazer primeiras impressões até aqui. É isso, até a próxima. Tchau, tchau. Até mais, galera. Falou!